Salve galera, sejam bem-vindos a Queda Livre, eu sou o Roque, instrutor de paraquedismo. Hoje é sabadão, céu azul irado, perfeito para se jogar do avião. E quem está aqui comigo, pronta, vestida para voar, pronta para se jogar do avião, minha parceira Júlia. E aí Júlia, beleza? Pronta para se jogar mulher? Pronta. É isso aí, apresenta aí quem veio contigo então. Meu amorzinho, Pedro. É isso aí, fala aí Pedro, pronto para se jogar também meu brother? Pronto. É isso aí, vamos repassar o nosso treino. Pronto. 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 Pronto.